Sabia que, por lei, as autoridades moçambicanas estão proibidas de realizar uniões prematuras? Interferir numa investigação relativa às uniões prematuras é crime. A lei proíbe qualquer autoridade administrativa, religiosa, tradicional ou local de celebrar ou oficiar qualquer união prematura. Quando ocorram, as uniões prematuras podem cessar imediatamente por decisão de um juiz a pedido da criança vítima da união, do curador de menores, da mãe, do pai ou de outro representante legal da criança. A pessoa que dificultar a obtenção ou destruir provas, fornecer informação falsa, ameaçar ou coagir testemunhas num processo de investigação relativa a uma união prematura, será punida por lei. É dever de toda cidadã e de todo cidadão colaborar com as autoridades na investigação de crimes sobre as uniões prematuras. Faça a sua parte, previna e denuncie as uniões prematuras. Proteger as nossas crianças é investir no seu presente e futuro, juntos a esta iniciativa. Juntas, juntos, vamos erradicar as uniões prematuras.